Adivinhe os jogadores de futebol pelos emojis! Oi turma do Universo Quiz! Agora vamos testar seus conhecimentos sobre os maiores craques do futebol mundial! Você consegue adivinhar os craques de futebol por emojis? Aparecerão 3 emojis que podem representar apelidos, comemoração de gol, características dos jogadores, entre outros. Observe com atenção e diga quem é o craque! Serão 30 craques para testar seus conhecimentos! Anote ou memorize sua pontuação! A cada resposta certa some um ponto e diga seu resultado aí nos comentários! Diga também qual foi o mais fácil de adivinhar e qual o seu craque preferido! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Adivinhe o jogador de futebol pelos emojis! Acertou quem disse Neymar! No gramado você já viu umas marcas, um famoso barreado, também uma terra! Número 2 Observe esses emojis com atenção e diga quem é o craque! Acertou quem disse Lewandowski! Número 3 Observe atentamente esses emojis e adivinhe o jogador! Acertou quem disse Cristiano Ronaldo! Número 4 Número 4 Esses emojis se lembram algum jogador? Acertou quem disse Luiz Soares! Número 5 Número 5 Observe com atenção e diga o nome do jogador! Acertou quem disse Gabriel Jesus! Número 5 Número 6 É o Mohamed Salah! Número 6 Número 7 Observe esses emojis e tente adivinhar o jogador! Número 6 Acertou quem respondeu Daniel Alves! Número 6 Um gol que poucos são capazes de lembrar! Daniel Alves acaba com ele! Número 8 Número 8 Você certamente conhece esse craque! Qual o nome dele? Acertou quem respondeu Ibrahimovic! Acertou quem respondeu Ibrahimovic! Número 9 Número 9 Adivinhe o jogador de futebol pelos emojis! Acertou quem respondeu Ibrahimovic! Número 9 Adivinhe o jogador de futebol pelos emojis! Observe esses emojis com atenção e diga quem é o craque! É o goleiro Alisson! Número 11 Número 11 Observe atentamente esses emojis e adivinhe o jogador! Acertou quem respondeu Ibrahimovic! Acertou quem respondeu Ibrahimovic! Número 12 Número 12 Esses emojis se lembram algum jogador? Acertou quem respondeu Ibrahimovic! Acertou quem disse Rafael Leão! Número 13 Observe com atenção e diga o nome do jogador! Acertou quem respondeu Lionel Messi! Número 14 Número 14 Te desafio a adivinhar quem é esse craque! Acertou quem respondeu Lucas Paquetá! Número 15 Observe esses emojis e tente adivinhar o jogador! Acertou quem respondeu Benzema! Número 16 Número 16 Você certamente conhece esse craque! Qual o nome dele? Acertou quem respondeu Richarlison! Número 17 Adivinhe o jogador de futebol pelos emojis! Acertou quem respondeu Ochoa! Acertou quem respondeu Ochoa! Número 18 Número 18 Observe esses emojis com atenção e diga quem é o craque! Número 18 Acertou quem disse Vinicius Júnior! Número 19 Número 19 Observe atentamente esses emojis e adivinhe o jogador! Acertou quem disse Luka Modric! Continua em cima! Real Sociedad fechada! Modric! Número 20 Esses emojis se lembram algum jogador? Acertou quem respondeu Pepe! Acertou quem respondeu Pepe! Número 21 Observe com atenção e diga o nome do jogador! Acertou quem disse Ronaldinho! Acertou quem disse Ronaldinho! Número 22 Número 22 Te desafio a adivinhar quem é esse craque! Acertou quem disse Di Maria! Número 23 Observe esses emojis e tente adivinhar o jogador! Acertou quem disse Tiago Silva! Acertou quem disse Tiago Silva! Número 24 Número 24 Você certamente conhece esse craque! Qual o nome dele? Acertou quem disse Haaland! Acertou quem disse Haaland! Número 25 Adivinhe o jogador de futebol pelos emojis! Acertou quem disse Goretzka! Acertou quem disse Goretzka! Número 26 Observe esses emojis com atenção e diga quem é o craque! Acertou quem disse Casemiro! Acertou quem disse Casemiro! Número 27 Observe atentamente esses emojis e adivinhe o jogador! Acertou quem respondeu Griezmann! Griezmann completa! Gol! Número 28 Esses emojis se lembram algum jogador? Acertou quem disse Garrett Bale! Acertou quem disse Garrett Bale! Número 29 Observe com atenção e diga o nome do jogador! Acertou quem disse Felipe Coutinho! Acertou quem disse Felipe Coutinho! Acertou quem disse Felipe Coutinho! Cruzamento Coutinho! Pé direito bateu! Gol! Número 30 Te desafio a adivinhar quem é esse craque! Acertou quem respondeu Paulo de Bala! Agora me diga nos comentários quantas você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Ei! Se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão!